Momento matemática aqui, hein? Vamos lá. Vocês sabem que eu sou jornalista e jornalista reconhecidamente não é bom de conta. 24 mais 13.5 mais 15. 52 milhões. Você sabe o que custa 52 milhões? O ataque de Coelho pela esquerda, Canobio pela direita e Vital Rock centralizado. O Atlético em 2022 faz uma das suas janelas mais agressivas da história. A janela onde ele mais investiu dinheiro para montar um time forte para a temporada. Os resultados até que vieram. O time chegou na final da Libertadores. O time passou boa parte do Campeonato Brasileiro entre as primeiras colocações. Mas se faltou algo em 2022, faltou desempenho. Principalmente do seu trio ofensivo que mudou muito ao longo da temporada. Vitor Rock já foi titular, Pablo já foi titular, Coelho já foi titular, Vitinho já foi titular, Canobio foi titular. No lugar do Canobio, rodou muito mais. Romulo chegou a ganhar vaga, depois foi Vitor Bueno. Até que Terence, no momento final da temporada, assume a ponta direita. Existe uma expectativa muito grande para que os jogadores que continuam no elenco entregarem bem mais em 2023. Jogadores que permaneceram e em 2023 naturalmente vão estar mais adaptados, vão estar mais entrosados com o grupo, vão ter possibilidade de fazer uma pré-temporada. Eles consigam dar um retorno técnico que se imaginou que eles pudessem dar de maneira imediata. Mas a gente entende também que não é assim que funciona no futebol. Porque não é num passe de mágica que o jogador entra no time, se adapta e já começa a jogar o seu jogo da melhor maneira possível. Será que Paulo Turra, novo comandante do Atlético, vai conseguir tirar o melhor desse trio de ataque de 52 milhões e meio de reais? A gente tem que lembrar que tem uma curiosidade interessante, né? Porque quando o Coelho foi contratado, ele era a maior contratação da história do clube. Canobio foi contratado na mesma janela, superou o Coelho. Vitor Rocha foi contratado na mesma janela, superou tanto o argentino Tommy Coelho, quanto o uruguaio Agustin Canobio, se tornando a contratação mais cara da história do clube atlético paranaense. E Paulo Turra, querendo ou não, vai ter que lidar com esses três jogadores. E eu não sei se existe uma pressão para que esses caras joguem juntos, tá? Eu vou ser bem sincero para você, muito por causa de um nome, Vitinho. O garoto, ele é muito... ele tem uma relação muito forte ali com o clube, ele tem uma relação muito forte com a torcida, e eu acho que naturalmente é um invasor nesse ataque. Tomara que o Vitinho supere o Vitor Rocha, ou supere o Coelho, ou supere o Canobio, mas também se junte ao Atlético de maneira definitiva. Mas enquanto não se junta, a gente vai falar desses três jogadores, né? E eu acho que quando a gente fala de um trio de ataque, a gente vai falar de uma crítica que a gente bateu muito na tecla ao longo de 2022, que o Atlético parecia não ter um sistema ofensivo. O Atlético tinha muita dificuldade de associar ao longo de 2022. Parecia que era um time que vivia de jogadas aleatórias. Quando se aproximava, quando os jogadores buscavam conversar, quando os jogadores buscavam ter uma troca ali, as coisas costumavam acontecer. Mas isso, em poucos momentos, foi uma realidade para o time. Em muitos momentos, a gente viu um time jogando um jogo pela direita, outro jogo pela esquerda, outro jogo pelo centro. E isso impedia que o Atlético tivesse um desempenho mais satisfatório, um desempenho mais condizente com os objetivos que ele tinha ao longo da temporada. Objetivos, muitos deles, que foram até alcançados. Então a gente vai falar especificamente de cada um, mas depois a gente fala do trio como um todo e do desafio do Paulo Turra. Porque o Coelho, eu repito aqui, eu acho que foi uma boa primeira temporada do Coelho. Eu acho que, naturalmente, ele vai passar por um processo de amadurecimento. O próprio jogador falou que foi muito importante para que ele pudesse amadurecer essa temporada no Atlético. Um jogador que recebeu muitas críticas em relação ao fato dele prender um pouco demais a bola. Mas a gente tem que lembrar que, no final da temporada, o Coelho foi o jogador de lado de campo que mais fez gols, mais participou de gols, mais criou chances, mais tocou na bola no campo adversário. Então, assim, se não foi uma grande temporada dos pontos do Atlético, eu acho que, querendo ou não, o Coelho conseguiu se sobressair ali de alguma forma. Um jogador que pode ser tanto um ponta de construção quanto um ponta mais agudo. Ou seja, pode vir um pouquinho mais para ajudar o time a construir, mas também pode aproveitar a profundidade, já que é um jogador que tem um drible muito bom. O jogador deu algumas assistências muito interessantes na temporada, mostrando esse jogo coletivo que faltou, de maneira geral, ao ataque do Atlético. Um cara muito inteligente. Eu acho que mais uma temporada de destaque do Coelho não vai ter muito jeito. O caminho do futebol europeu vai ser inevitável para o jogador argentino, que já demonstrou essa vontade de jogar no velho continente. voltar ao velho do continente. O Coelho, já na base, teve algumas oportunidades no futebol italiano. Já que a Nobio apresentou menos que o seu companheiro sul-americano também, seu companheiro sudaca. A Nobio teve uma temporada onde tinha mais expectativas sobre ele. Ele não conseguiu entregar nem um pouco do que se esperava do atacante uruguai, já que a gente viu um Canobio com muita dificuldade em algumas movimentações, muita dificuldade em alguns conceitos básicos ali do jogo. Mas, mesmo assim, ainda existe uma expectativa muito grande pelo ex-melhor jogador do campeonato uruguai. Foi substituído pelo Filipe Carvalho, que agora está no Grêmio. Mas chega no Atlético com esse hype, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. Então, o volume que o Canobio dá no ataque, a pressão que o Canobio dá no ataque, a capacidade de um jogo mais associativo, que foi muito visto no Penharol. O Canobio nunca foi o cara dos gols ou das assistências, mas era um cara muito coletivo. Se espera que o Canobio possa vir a ser esse jogador na temporada que vem. E, para terminar, a grande bomba, o grande talento, o jogador que já vem sendo observado pelos maiores clubes do mundo, o Vitor Roque, no comando de ataque. Muito se pede para que o Vitor Roque jogue até pelo lado, mas eu acho que ele, nesse comando de ataque, ele fica mais próximo do gol, potencializa algumas qualidades dele ali que são bem óbvias, com uma capacidade de finalizar muito acima da média do garoto. Então, assim, são mais ou menos essas as características. Eu acho que é um ataque que possibilita ao Atlético ter um sistema ofensivo leve, sabe, de, em alguns momentos, até trocas de posição para que confunda os adversários. Um ataque veloz, um ataque objetivo, um ataque vertical, sabe. Eu acho que o Atlético montou um time para isso. O Atlético não montou um time para o ataque que a gente viu ao longo de 2022. Isso vai muito da subutilização também da comissão técnica, vai. Mas isso também vai muito dos jogadores. Paulo Turra tem que encontrar um cenário possível para que esses caras, eles rendam o máximo possível, sabe. O Quaid, como ele vai jogar? Vai jogar vindo mais para dentro? Vai jogar mais aberto? O Quaid, ele tem um lateral diferente do que o Canobio tem que interagir. O Abner é um cara mais construtor, permite que ele possa jogar um pouquinho mais por dentro para o Quaid jogar mais aberto, jogar nesse um contra um. Buscar profundidade a todo momento, buscar drible, buscar esse enfrentamento direto com o lateral. Já o Canobio é um pouquinho diferente. Não joga tão aberto porque o Kelvin é mais esse cara de corredor, então ele tem que vir um pouquinho mais para dentro. Mas o Canobio, ele teve muita dificuldade de jogar em um cenário de uma zona mais congestionada, de uma zona com muita marcação. Então, qual o cenário onde o Canobio vai conseguir se adaptar mais? É realmente mais por dentro? Jogando nesse espaço entre ponta e lateral, jogando mais aberto. Eu acho que o Canobio, ele tem capacidade de decidir os lances de maneira mais simples. Botar para o lado e cruzar, sabe? Buscar uma jogada trazendo para dentro para buscar a finalização. Talvez as jogadas que ele tenha chamado mais atenção. Vai ser curioso para ver essa questão do Canobio. O Vitor Roque é um jogador que funciona muito bem em progressão. Então, pega a bola, bota o gol na frente dele, ele vai te oferecer perigo. O Vitor Roque de costas, para segurar chutão da defesa adversária, realmente não é peça indicada. Mas o Vitor Roque em progressão funciona muito bem. O Vitor Roque em progressão te entrega bastante. Então, assim, é um ataque que gera muita expectativa. É um ataque que gera muitos sentimentos da torcida do Atlético, que está acostumado com grandes ataques, até recentemente. Como esqueci de Marco Rubem, Rony e Nicão. Foi um ataque que marcou o Pablo de 2018, onde foi fenomenal, com o Nicão e com o Marcelo Cirino. É uma das missões de Paulo Torre. Um ataque de 52 milhões e de 1 bilhão de expectativas. Alguns entregaram, outros nem tanto. Agora a questão é eles entregarem juntos.